Fala, meu povo! Preparados para curtir o que chega na última semana de setembro na Netflix? Bora lá! Antes de mais nada, clica aí no card para conferir tudo o que chegou na quarta semana de setembro no catálogo. Teve muita coisa maneira para curtir e maratonar. Agora vamos às superestreias da semana. Ai, meu Deus, eu não estou preparada emocionalmente para essa superestreia que também é um... Momento das Tentações! Dia 25 de setembro chega ao catálogo da Netflix a nova série original do streaming, Star Trek Discovery. Como lida com isso? Eu definitivamente não sei lidar. Em Star Trek Discovery veremos uma nova história de Star Trek aproximadamente uma década antes dos eventos da série original. Essa maravilhosidade segue as viagens da nave estelar USS Discovery enquanto ela explora novos mundos de civilizações. Mas nem só de Trekker vive o dia 25. Vai rolar também a estreia da segunda temporada de Legends of Tomorrow. E a segunda temporada de Supergirl. Uuuu! No dia 29 temos a estreia da primeira temporada da série original Netflix, Big Mouth. Preparem seus corações. Essa é uma série animada, erótica. What? Na contramão dos bons costumes e em favor da maré mundana que pretende adultizar crianças. É isso que temos, senhoras e senhores. A série conta a história de um grupo de meninos e meninas que estão passando pela puberdade. São mostradas suas mudanças físicas e mentais que essa fase faz na vida das pessoas. Sério, é tenso. O trailer é pesado. A série fala de forma vulgar e recheada de humor negro e erótico sobre ejaculação, masturbação e diversos outros temas que são tidos como tabus na sociedade. Bora destabulizar tudo de uma vez, né não, Netflix? E torcendo para que o editor tampe tudo para não ser bloqueado o nosso vídeo. Hã? Piada. Ah, mas vai sair no vídeo isso? Pode não sair, senhoras e os outros... Dia 29 também chega ao catálogo o filme Nossas Noites e ele é um... Momento das Tentações Ed é uma viúva que vive reclusa desde que seu marido faleceu há alguns anos. Um dia ela resolve fazer uma visita inesperada ao seu vizinho Luz, cuja esposa faleceu recentemente. E aí já sabem, né, teretete e tals. A Ed é interpretada pela Jenny Fonda, aquela maravilhosa Grace de Grace and Frank. Já amo! E fechando as estranhas da semana, dia 29 chega ao catálogo a primeira temporada de O Ônibus Mágico Decola Novamente. E aí, curtiu o que chega na quinta semana de setembro no catálogo da Netflix? Já comenta aí embaixo o que te deixou mais ansioso... Ou ansiosa... Para conferir. E dá uma olhadinha no card também, que já temos um post completo lá no site com as estreias de outubro. Ai meu Deus, como somos rápidos! Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, porque essa é a forma de você dizer o quanto gosta desse tipo de conteúdo. E inscreva-se no canal e clique no sininho, assim você recebe notificações sempre que sair um vídeo novo. Beijos e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!